Nosso Gonzagão, nosso Todo-Poderoso, Azulão e seu filho Azulinho. Boa noite. Gente, boa noite. Prazer em estar aqui com vocês. E juntamente com Azulinho e meu filho, para toda a nossa turma. Meu muito obrigado de coração a presença de vocês. E vamos agora aproveitar e vamos dançar forró do raio de vocês, tá ok? Vamos segurar. Segura o forró. Professor. 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 Queira meu amigo, e eu lhe digo, sou aqui pra lhe ajudar Pois a senhora tá uma coroa muito boa, e ainda pode se casar ela Tá certo, mano, é eu sei, mas o que eu sei, respondi agora Talvez, mano, é talvez, a profe do mês a gente namora Na direita do arrependido, queira ter medo, queira me perdoar Mas acontece que o meu coração tá com razão, a senhora é uma grande mulher Por isso eu digo, se a senhora gosta ou se não gosta, a proposta vai ficar de pé Era, tá certo, mano, é eu sei, mas o que eu sei, respondi agora Talvez, mano, é talvez, a profe do mês a gente namora Agora eu vou ser azulinho Deixa comigo, professor Dona Tereza, queira me perdoar Pois a senhora não precisa chorar O falecido era meu amigo, e eu lhe digo, estou aqui pra lhe ajudar Pois a senhora tá uma coroa muito boa, e ainda pode se casar ela Mané, você tem coragem de pensar, posso, mas numa hora dessa Mané, foi um grande erro, depois do enterro a gente conversa Dona Tereza, tô arrependido Foi atrevido, queira me perdoar Mas acontece que o meu coração tá com razão, a senhora é uma grande mulher Por isso eu digo, se a senhora gosta ou se não gosta, a proposta vai ficar de pé Tá certo, mano, é eu sei, mas o que eu sei, vai ser bem agora Talvez, mano, é talvez, a profe do mês a gente namora Assim, vai O balanço tá bom Aí, Caí Assim, vai Vamos empenar, mestre Agora de filho pra pai, de pai pra filho Vamos empenar agora Segura Segura o coco, mestre azulão Maria rosa, móvela, cheirosa, cheira negra, burliçosa, não fecha o fogo apagar O coco que eu canto é coco bem revestido Se o cabra não for sabido, eu dedico o que eu peirá Segura o coco, negra, no seu ré, bolado Que o meu coco tá seguro no seu bisunhado Olha, segura a saia, me jura que eu te juro Segura que eu seguro no balanço do ganhado Entra no coco, pega na mão do caboclo Fala que tem um coco, caboclo quer vadiar Vai Segura o coco, negra, no seu ré, bolado Que o meu coco tá seguro no seu bisunhado Maria rosa, me jura que eu te juro Segura que eu te curo, caboclo quer vadiar Entra no coco, pega na mão do caboclo Da cara que tem um coco, tá bom pra ralhear Segura o coco, negra no céu rebolado Comer o coco, tá seguro no seu quesunhado Segura o coco, negra no céu rebolado Comer o coco, tá seguro no seu quesunhado Segura o pé É a mania, sentou na pílula, na pílula, na pílula, na pílula E o refeio de bota o mundo É a mania rosa, a mania rosa É a mania rosa, a mania rosa Chegando em algum listoto, não deixe o coco apagar O coco que eu canto é coco bem revestido Dando Deixa o coqueiro virar Segura o coco, negra no céu rebolado Que meu corpo tá seguro no seu quesunhado Segura o coco, negra no céu rebolado Comer o corpo, tá seguro no seu quesunhado Segura o coco, negra no céu rebolado Seguro no balanço do cancátrio Entre no coco, pegue na mão um caminhão A mania rosa, que tem um coco, a bocás, tá bom pra ralhear Segura o coco, negra no céu rebolado Comer o resonem revestido Segura o coco, negra no céu rebolado Que meu corpo tá seguro no seu quesunhado É a mania, sentou na pílula, um pr Bien Pi ebenatou na pílula Naquela que mantinha de moço fumando o good Segure um pouco, negra do seu rebolado Que o meu corpo tá seguro no seu bisonhado Segure um pouco, negra do seu rebolado Que o meu corpo tá seguro no seu bisonhado Segure um pouco, negra do seu rebolado Que o meu corpo tá seguro no seu bisonhado Só o Bérol do Aquareor O Bérol Bérol A Bérol Ele arrasou, né? Vamos lá, moçada! Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano, se nós irmos, adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano, se nós irmos. Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano, se nós irmos, adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano, se nós irmos. O café de franzoé, apanhado ele apanhou O café de franzoé, apanhado ele apanhou Deu comida a todo mundo, cajado, procador Bonilha de bom, cingou Mas não é, não me dará pra ser a coisa que o pão já começou Adeus, minha rosa, adeus, meu amor 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 Até para o ano, se nós divulgou O café de franzoé, apanhado ele apanhou Deu comida a todo mundo, cajado, procador E o safoné animou O café de franzoé, todo mundo arrastou pé Porque o barra comentou Baixinho, 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 banda Senhoras e senhores, respeitável público Flauta transversal, Felipe Salles Senhoras e senhores, contrabaixo, o Alisson Boni Senhoras e senhores, na bateria, Wagner Santos Senhoras e senhores, na percussão, Marconiel Rocha Adeus, minha rosa, adeus, meu amor Senhoras e senhores, sanfona, teclados e vocal Berinho, do acordeão Senhoras e senhores, na guitarra Mestre dos mestres, Samuel Santos Senhoras e senhores, Almério Senhoras e senhores, Azulinho Senhoras e senhores, a benção Azulão Vai, Berinho Valeu, moçada Muito obrigado Valeu, professor Senhoras e senhores, Valdez Santos Valeu, professor Valeu 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 Valeu